Música 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 Hey guys, this is RADTV and welcome back to my channel and another reaction vlog for today. This is before Im, this it suggested by VLO and Shira suggested for the performance of Mobile on BNK 48 Na Chan of AQB48 And Feni of JKT48 In Shanghai Sefoco Resistance So let's see Let's check The video This is a live performance guys In Shanghai This mobile is An Chan Fiji The mobile This mobile This mobile Fiji Make it a birthday Música 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, thank you Velo for your request, for your suggestion, and so till next time. Bye, bye.